Bom, tá dando pra perceber que esses trechos aqui, ó, saem de outro olho, ó. Então antes do treino lá do Tomeiro, já vão as partes, né? A gente já foi sobre o treino de uma trechadinha de cascaria, né? A gente vai descobrir a pele com uma cascaria aqui por lá. Isso aí não existe muito trecho. Se você quiser que você siga lá, ou que o Tomeiro vai poder que você... ...e o Tomeiro, o Tomeiro, o Tomeiro, o Tomeiro... ...é aquela escalação lá pra fazer o Tomeiro de lá. Já tá com o Tomeiro de lá do Tomeiro. Tá confundindo o Tomeiro de lá, né? Se dá pra ver que eu não vou jogando, vamos cair. Vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair... ...não está passando, está na boa, tá? ...não está no Tomeiro... ...muitas caiadeiras, né? ...não está fazendo a cabeça mesmo. ...não está sem estudar a cabeça. ...não está passando, eu tenho um pouquinho... ...talvez que eu passou aqui, pelo menos onde eu estou passando... ...talvez o pato do passado, eu não quero cascaria, está vendo? ...pargando mesmo... ...e o cascaria faz igual tudo. ...feira ser tudo bem. A gente já ajudou bastante, nesse jeito aqui eu sou uma decepção, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, 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 eu Obrigado.